É isso aí amigos, Serra Branca que veio enfrentar Caruá aqui dentro de casa e assim Caruá saiu na frente por 2 a 0 e Serra Branca converteu um golzinho de penta ali e acabou o primeiro tempo assim, 2 para Caruá e 1 para Serra Branca e nós estamos aqui com o Flávio, Flávio que ultimamente ele vem com um jogo aí, uma sequência de derrota mas hoje ele escalou o jogo e Serra Branca não fez gol porque não sei o que é que tem, a barra parece que está benzida não foi falta de Serra Branca chegar não, a cara do jogo de hoje muda muito, não é isso Flávio? O resto do jogo a gente teve dois, três, quatro gols, mas antes ele, infelizmente, levei duas falhas nossas um ali no contra-ataque, um escanteio aqui no outro lateral, bateu o escanteio e errou ali no contra-ataque e o primeiro gol também foi uma besteira nós também, mas vamos partilhar assim, vai ser com o tempo na torre da viada, né? Flávio, você fez a escalação de hoje, você está gostando dessa escalação de hoje, Flávio? Flávio, nós estamos bem, nós estamos bem, mas só que estão, existem algumas posições que estão improvisadas também infelizmente não tem cobrado deles não, né, que estão improvisadas, mas não vem aí o segundo tempo para melhorar para virar o jogo, né? É isso aí, você acabou de ouvir Flávio agora que chegou aqui, vem enfrentar o Caruá, está perdendo o jogo mas a cara do futebol da equipe de Serra Branca mudou muito, muito porque Flávio chegou, fez a escalação e botou do jeito que ele queria e assim a equipe está perdendo por falta de sorte, mas está botando pressão em cima do Caruá e aí e aí